Música Essa aqui que eu uso, eu uso essa e uma GoPro Então, essa turma que eu tenho aqui, cara, é a turma mais muito animada, muito feliz, é um povo feliz Tem uns que são até felizes demais, entendeu? Acaba ali interrompendo uma aula, né galera, né? Quem que é isso? Vai se sentar lá, já começou a interromper Malu, então é o seguinte, essa aula vai ser diferente Nós vamos lá pra quadra trabalhar com inglês e skate ao mesmo tempo Vou ensinar algumas expressões como subir, descer, remar, manual Vou ensinar as partes do skate, ele é tudo em inglês pra eles E só que nós só vamos, nós só vamos se o que, gente? Se obedecer a regra Se obedecer a regra Se tiver a obedecer a regra, a gente tiver tudo organizado Tá? Outra coisa Eu tenho que fazer a chamada e se vocês atrapalharem a chamada, ó a chantagem Viu como é que funciona o negócio aqui? A gente faz uma chantagem, mostra ali um docinho Se não fizer, se não obedecer, não ganha o doce Então vamos lá Olha lá, vamos ver, vamos ver Olha que beleza, olha que coisas mais fofas Olha só que graça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto